Mitsubishi Triton Savana O verdadeiro sonho de consumo dos Mitsubishi Tritonzeiros do canal Todo mundo pergunta dessa caminhonete Ela já vê que se prepara o off-road de fábrica que vocês estão vendo Snokio, rack de teto, rodas de ferro E mais alguns apliques, esses apliques cinza Essa caminhonete, nessa belíssima cor Ou exclusivíssima cor amarela Ela tem... Ela tá com... Até essa tábua aqui em cima é de fábrica Esse é o auxílio pra desatolar Essa caminhonete, ela tá escapando a primeira Mas o cliente falou assim que não escapa todo dia Escapa só de vez em quando E tem vezes que passa uma semana E ela escapa essa primeira Eu tô testando ela aqui, até agora não escapou Mas de qualquer maneira Ele pediu pra gente abrir o câmbio E fazer uma revisão Ele reclamou que já mexeu em outra oficina E no câmbio algo do tipo Vou ver certinho qual que é o problema da caminhonete Ah, agora eu entendi Então a gente vai fazer essa revisão No câmbio manual desta Triton Savana 4x4 Sensacional, não é mesmo? Esses acessórios aí Como eu falei pra vocês é de fábrica Vamos Cambo manual Cambo manual Caminhonete tem 152 mil quilômetros Escapa a primeira E até agora Já testei Tô andando na caminhonete aqui Com calcinha E a primeira não escapa Então como é que testa a primeira? Testa primeira você tem que andar devagar com ela Esquenta a caminhonete E fica arrancando Ela arrancou Coloca a segunda E não escapa Ele não tá escapando Então cara Aí você para de novo aqui a caminhonete Certo? Para a caminhonete Coloca a primeira de novo Arranca de novo Dá uma forçadinha Não escapou Ele falou que tem hora que escapa Tem hora que não escapa Beleza Vamos abrir esse câmbio E acompanhe tudo isso aí Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos falo É o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube O seu canal preferido Vou ficar mais pra cá Pra pegar mais luminosidade Devido ao horário Que eu estou gravando esse vídeo É final da tarde Então as vezes A iluminação não corresponde Tô com o boné certo Tô com o boné certo Eu tenho que ficar trocando de boné Toda hora Né? O Expedição Garbosa Garbosa tem um boné As outras caminhonetes Tem boné A Toyota tem um boné E a Mitsubishi tem um boné dela Ô, quem quer mandar um presente aí? Os Fordistas e os Chevrolet do canal Podem mandar um dos bonés bordados aí Da Ford Da Chevrolet O que vocês acham? Os Nissanzeiros Ó a Garbosa ali Tá pronta Expedição Garbosa Não vou mostrar não Só vou falar pra vocês Que ficou um pouquinho mais alta, tá? Por que me pareça Vou ficar aqui Não vou mostrar nesse vídeo não Se bem que acho que esse vídeo vai Não, não sei Não vou mostrar Garbosa Fica só com vontade Se o vídeo for antes desse Você vai já ter assistido Se for depois Você vai ficar com vontade Beleza? Olha lá A Triton Savana Amarela Remoção do câmbio ali Vamos tirar esse câmbio fora Pra gente ver Como é que tá lá dentro Por que que tá se carregando essa marcha É Quando eu filmei Não escapou Depois que eu tava chegando Eu escapou uma vez Ali na esquina Escapou Parecendo assim Que tinha Não tinha entrado Não tinha encaixado totalmente O conjunto da primeira Mas vamos lá Que o que vocês querem ver É caminhonete Certamente que sim Olha quem apareceu aqui O apresentador Olha ele aí Apresentador, tudo bem? Bem Você tá com sua camisa Nossa, essa bermuda do Capitão América É muito top, hein? E essa camisa dos heróis aí É show de bola, hein? Aqui está ele mesmo O mago da transmissão O menino chinês O menino chinês O menino chinês é fera E câmbio e tudo Mas o que ele é É diferencial, né, China? Ô, China, como é que você falou Do olho pra mim aqui? Ah, o cliente falou de um barulho Falaram pra ele que era no motor Que era bico Regulagem de válvula Não sei o que Olha isso aqui, ó A braça dele Do escapamento Soltou Tá com um fogo de ferro, não é? Quer dizer? Ó, vocês conseguem olhar aí Deixa eu tirar a lâmpada disso Obrigado Ó Vocês conseguem olhar o óleo aí? Tá vendo que tá Tem uns pontinhos claros No meio do óleo? Tão vendo aí, ó Uns pontinhos brilhosos? Então Ferro no óleo Tira a lixinha Pode soltar ali Vamos acompanhar aqui A remoção desse óleo aí Vai dar uma gorfada Me filha pra lá Pra dar uma gorfada aqui do óleo Ficar de lado aqui, ó Que é melhor Mais seguro Sai da frente do 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 fluxo do óleo ali Vamos acompanhar essa remoção Essa drenagem do óleo Câmbio manual Netão, que óleo que vai nesse câmbio da Triton? GE 75W 90 GL4 Sintético Olha, gente Olha aí Olha, essa parte clara Eu não olhei aí, gente Isso aí é ferro O que é isso? Olha, China Deixa eu ver aqui Não tem imã? Acho que colocaram errado, hein Tira o de cima lá pra nós ver, China Eu tenho quase certeza Que colocaram errado Não tem? Ei, Mitsubishi Podia ter um imã no de baixo, né Mitsubishi? Não é não, Dimas? Ei, Dimas Boliviano Tem que ter um imã nesse bujão de baixo Pra reter a limalha Mas olha como é que tá queimado esse óleo aí, gente Queimado Muito obrigado, menino chinês Olha só Queimado Não sei se vocês vão conseguir perceber Bem aqui assim, ó Um tipo Uma brilhantina Parecendo umas lantejolas no óleo ali Bem pequenos Micro Brilhos do óleo Olha lá Bem aqui, ó Tá vendo? Micro brilhos do óleo ali Pó de ferro É, realmente Tem alguma coisa errada Que não tá certo nesse câmbio, hein A gente percebeu também Que é um vazamento Naquela cebolinha ali, ó Então, gente Revisão de câmbio Começa pela Desmontagem Remoção do câmbio Tem que remover Desmontar Lavar Ela vem com esse peitão de aço A savana vem com esse peitão É de aço mesmo, hein Eu só não vou falar Se vem com guincho Eu não tô lembrado agora Se vem com guincho De fábrica Como é que é, apresentador? Posso ir agora Ou ainda vai dar a gorfada? Você deu a gorfada? Fala aí Dá uma gorfada Dá uma gorfada No todinho Então é isso aí, ó Vamos agora acompanhar O menino Ele vai tirar o câmbio fora ali E aí depois nós Vamos Continuar o vídeo Então vocês viram O óleo tá num estado Bem crítico Tá bem crítico esse óleo aí E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai A gente vai É Remover o câmbio agora Show de bola Aí remove o câmbio Aí já Troca o óleo do câmbio Da caixa de transferência Já vê o kit de embreagem Já vê o kit de embreagem E já vê Vou ver com o cliente Os óleos diferenciais também Beleza? Vou ver aí com ele A gente vai fazer uma troca total de fluidos Diferencial Direção e tudo Beleza? Não, tá não Beleza, galera? Galera não, né? Guerreiros do BDA Guerreiros Né, guerreiros do BDA? É É isso aí, né? Agora tá aparecendo Ó o Miguel aí O apresentador Mig O que você vai falar pra eles? Fala, dá like no vídeo Dá like no vídeo Gostada no todinho E fala Se inscreve no canal Se inscreve no canal E dá muito like No canal do BDA E compartilha Nas suas redes sociais E compartilha Nas suas redes sociais Tchau, obrigado Revisão do Câmbio Manual O pessoal da Triton Savana Guerreiros Devido a essa Pandeira Esse período Que estamos vivendo Tá em falta a peça Certo? Aí que eu falei pro cliente Eu tenho dois câmbios De Triton aqui E tem mais um seu E eu vou fazer o seguinte Eu vou desmontar os câmbios Já desmontei um China tá desmontando o outro ali Vamos pegar os três câmbios E vamos fazer um top pra ele Com as peças O famoso de três Vamos fazer um Vamos deixar o câmbio Chique, show Com óleo Com óleo Correto e tudo O GL4 Beleza? Então já começou aqui A montagem do câmbio Já começou a lavagem Das peças Olha aí Olha o protocolo Águia do câmbio Olha a limpeza do câmbio Olha essa carcaça aqui Vocês gostaram Dessa carcaça aqui? Carcaça de silveirado Eu comecei o vídeo dela E E aí eu até filmei E tal Mas aí No correria de ontem O China Terminou o serviço Eu não gravei Ele montando o miolo Vocês querem ver Esse vídeo aqui? Vai ser meio parcial Vai ter o começo Desmontagem Como é que ele chegou E o final Que só está Montado assim Não está Aliás Se eu não gravar o vídeo Eu vou entregar Esse eixo Para o cliente Se eu entregar Esse eixo Para o cliente Como é que vocês vão ver O final Então Não sei o que eu vou fazer Beleza? Então está aqui Os dois O câmbio aqui Os deixo ali Os dois Engrenagens aqui Vamos montar aqui E vamos fazer um câmbio Top Gun Para essa Triton Savana O mago da transmissão Em ação Menino chinês Filho de Dona Salete Fazendo sua magia Olha A qualidade Da montagem Deste câmbio Olha A higienização Dessas engrenagens Menino chinês Duas palavras para você Meu filho Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns O câmbio Quando a gente desmonta Para revisar Tem que fazer isso Essa higienização Total Aqui Total Você limpa Todo o câmbio Nessa Nessa região aqui Vou até me abaixar Para mostrar Nessa região aqui Do gabarito Do câmbio Vai o silicone Olha como é que está limpinho E claro Aqui Já está limpo Certo Aí aqui Ele vai Vai montar Mas como ele está manipulando Com graxa azul Olha o detalhe A pré-lubrificação Com graxa azul Qualidade total Galera Essa pré-lubrificação A gente faz o que? É Para O câmbio nunca rodar Por mais que a gente Colocar óleo Aqueles Milésimos de Segundo ali Que o câmbio vai rodar Na primeira partida Já tem Uma lubrificação Nos rolamentos Aí na hora De colocar Na hora De fechar o câmbio Totalmente Aí o que o chinês faz? Pega uma estopa Limpinha E passa Limpa Contato Aqui ó Para vedar Perfeitamente Esse câmbio O câmbio Fica vedado Perfeitamente Então tá aqui O câmbio Que serviço Top Gun Que serviço Top Gun E aí como falei Pra vocês Nesse caso A gente tá fazendo O que? De dois câmbios Ou melhor De três câmbios Fazendo um Olha os restos mortais Do outro câmbio Aqui ó Esse câmbio Que a gente desmontou Pegou todas as peças Que precisava E colocamos Neste câmbio Aqui Que é do cliente Por que? Além de não ter peças De câmbio No Brasil Pra essa caminhonete A gente Precisa de tempo Então a gente Já resolveu aqui E ficava bem mais caro Que fazer esse serviço Aqui Tem garantia Tem tudo gente É o menino chinês Montando Ele nasceu Dentro de um câmbio Não foi China? Numa fábrica de câmbio Não foi? Esse menino chinês É o mago da transmissão Então a gente Desmontou esse câmbio Aqui Usou tudo Que precisava dele E estamos montando ali É isso aí Então daqui a pouco Esse câmbio Tá montado E volta Para a Triton Savana Amarela Que é a minha net Incrivelmente linda Aquele amarelo ali Show de bola A famosa Penca de engrenagens Do câmbio Da Triton Está pronto Triton Savana Tritonzeiros Que amarelo Que é aquele ali? Que no documento Está só amarelo Qual que é o nome Daquele amarelo Da savana aí? Quem que vai se arriscar A nos falar aí O nome técnico dele? O nome Científico? Está aqui A penca de engrenagens Montada Menino chinês Fazendo Dando show dele Aqui ó Aquele é o mago Da transmissão Vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar O engate agora De todas as marchas Beleza? De todas as marchas Aqui Na penca montada Aqui Vai lá Gata a primeira Para nós ver Vamos lá Aqui os garfos Os garfos de engrenagem E as hastes do garfo A alavanca Deixa eu mostrar Volta lá Chininha A alavanca do câmbio Ela entra aqui dentro Tá vendo aqui Esse alojamento Aqui ó A alavanca do câmbio Fica aqui dentro Cada posição dessa aqui Quando você movimenta A alavanca lá Para trocar de marcha Ela vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Entenderam? Olha aí Então é aí Que a alavanca do câmbio Fica Trocando as marchas Bem aqui ó Certo? Muito bem Vamos lá agora O menino chinês Gata a primeira Menino chinês Olha lá Engatou a primeira Vai de novo Ó a primeira Olha lá Essa é a primeira marcha Segunda agora Olha lá Segura Opa Vamos de novo aqui Deixa eu filmar aqui Segurando Vai Primeira Ó Segui o conjunto Da primeira e segunda Vai Engata a primeira Ó Garfo para trás Certo? Isso Agora vai Segunda Segunda Garfo para frente Chic show Terceira agora Imagina Olha lá Terceira Garfo para trás Aqui Certo? Quarta Garfo para frente A quarta É o Ex-piloto Né? Agora A quinta É aqui atrás Ó Pode ficar para lá Agora Pode ficar lá A quinta é aqui Ó Aqui é a quinta marcha Quinta marcha É aqui Ó Vai lá China Quinta marcha Aí Quinta marcha E a ré A ré aqui Ó Lembrando sempre Que a ingressa da ré Ela é Dente reta Olha lá Vai de novo China Engata a ré aí Olha lá Engatou a ré Ó O dente reto O dente reto Por isso que a ré Tem aquele barulho Tradicional no câmbio Porque o dente dela é reto As engrenagens tem esse O dente inclinado assim Ó Que nessa posição O dente não faz barulho Quando está em movimento Claro Faz um barulhinho Que você não percebe Porque todo câmbio Tem aquele barulhinho De câmbio Né? Mas tudo bem Então aqui gente Vocês viram aqui ó Desengata o câmbio Beleza? Então percebam aqui ó Cada posição dessa aqui ó Primeira e segunda Terceira e quarta Quinta e ré Certo? Esse aqui é o primeiro Da primeira Da quinta É isso mesmo né? Esse aqui é o garfo Da quinta e ré Garfo Ou melhor Aste da quinta e ré Aste terceira e quarta Aste primeira e segunda Então cada lado desse aqui ó É uma marcha Cada lado aqui é uma marcha E a alavanca do câmbio Fica aqui ó Você vai mudando ó Primeira Segunda Desengatou Terceira Quarta Quinta Aí depois vem aqui Ré Chique show Então é isso aí ó Testado Aprovado Agora vamos montar No gabarito Agora nas carcaças Certo? E voltar pra camionete Câmbio montado Este é o mago Menino chinês O mago da transmissão Olha aquele detalhe Do protocolo Ag Pintou a murinha de preto E essa peça aqui né A gente fica lá Entre o câmbio e o motor Ninguém vê Mas pelo menos Não enferruja Não solta sujeira No rolamento A pista do rolamento Foi bem limpinha Lixada Vai montar o rolamento Aqui com graxa azul Você já conhece O protocolo Câmbio montado Olha que beleza De serviço menino chinês Pronto O câmbio agora Já vai Acabar de montar O rolamento aqui O câmbio já vai Pro Pra camionete É isso aí Mais um RTC Da Águia Se você está assistindo Este vídeo Buscando informações De Triton E está falando O que é um RTC RTC é Relatório Técnico de campo Que eu estou analisando Da Triton Após a revisão Do câmbio Certo? Muito bem Detalhe Mostra aqui Na alavanca Olha o detalhe Você lembra o vídeo Mostrando as alavancas A penca de engrenagens Funcionando Então Olha o diagrama Das marchas Primeira, segunda, terceira, quarta Quinta e ré Lembra que eu mostrei Que elas estão sempre juntas Uma com a outra A quinta lá Do outro lado da penca Tem o gabarito Daqui pra cá Vai até a quarta E daqui pra lá Vai a quinta e a ré Aí você vem aqui no câmbio Olha que beleza Gente, olha que legal Olha como é que está As marchas Cada um no seu devido lugar Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Ré Olha que legal Ficou justinho o câmbio Justo, justo, justo O defeito desse câmbio Que eu não consegui captar Em vídeos E ele só fez uma vez Antes do teste E que fez o cliente Vim até aqui Foi O Escapando a primeira Já andei alguns quilômetros Com ela E até agora Graças a Deus Tudo certo E uma coisa que eu percebi É que ela estava meio As marchas estavam meio Não estava com essa Do seu devido lugar Assim Estavam meio Estranhas A troca de marchas Agora Você coloca aqui Impressionante Cada marcha Do seu devido lugar Terceira Quarta Quinta Quinta, né Ó, quinta Estou colocando aqui De baixa velocidade Para forçar o câmbio mesmo Tá Para forçar o câmbio Sensacional A quinta entrou Muito bom Esse câmbio aqui É show De bola Eu sei que Ultimamente Está Toda O mercado, né Digamos O padrão de mercado Agora é câmbio automático, né Mais um câmbio Um câmbio manual Ligação recebida Gravação interrompida Já que eu estou fora Da oficina, né Aqui a gente Vai receber ligação Muito bem A gente estava falando Do câmbio manual, né Que é O câmbio manual É o O supra-sumo, né É o que há de mais visceral É aquela comunicação Entre homem e máquina O câmbio manual Ele proporciona Essa conexão Mais Íntima Essa conexão Transcendental Com a máquina Não é mesmo Que aqui você está literalmente No comando da máquina Por mais que quando o câmbio é manual Ou automático Você está no comando Da direção Aqui você Comanda A demanda de força O momento de troca Se você quer andar mais Andar menos Mandar mais torque Menos torque Ó Conhece esse caminhão caçamba aí Ou seja Estamos no caminho Da cascalheira Eu não sei se nós iremos Até a cascalheira Com essa tritão Hoje Mas Eu quero testar o câmbio Bem testado aqui Eu estou indo ali Fazer um Um teste de De tração também Por isso que eu estou Tanto cinegrafista Por que? A gente vai fazer um teste De tração Nossa O câmbio ficou muito bom Guerreiros O câmbio está Nota 10 O câmbio está Nota 10 E aqui é interessante O seguinte Eu estou fazendo o teste Aqui de todas as marchas Porque a gente tem que ver A montagem do câmbio Como um todo Mas aqui O foco maior É na primeira Mas O que eu estou sentindo De melhor aqui São os engates Os engates melhoraram muito Melhoraram demais Em relação Aquele primeiro teste Que a gente fez O câmbio ficou bem mais macio Bem mais macio Ah, outro detalhe Não vou dizer pra vocês Que foi isso que aconteceu O cliente foi lá Visitar a gente No meio do serviço E ele falou Que esse câmbio já foi mexido E eu falei pra ele Olha E os anéis Sincronizados Estavam gastos Estavam gastos A caminete tem 152 mil quilômetros Se eu não falei até agora Eu vou falar 152 mil 244 Mas também Não é que um Óleo Não indicado Não estou dizendo Que o óleo não foi O indicado Não estou dizendo Nada disso Mas eu mostrei pra ele Que tinha o 75W90 Pra diferencial E o 75W90 Para câmbio E o que a gente fez Pra ele aqui Claro Foi o do câmbio Os L4 Tanto no câmbio Quanto na caixa de transferência Beleza? O cinegrafista ali Está se segurando ali Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste De tração aqui Mas sem Mas um teste de tração Sem necessariamente Um obstáculo Eu estou aqui Numa fazenda aqui E aí vamos fazer o seguinte Eu vou só ligar Para ver se ela está sonando Certo? Como é que você testa aí Tudo então? A gente liga a tração Ele vai lá fora agora Certo? O sistema vai lá fora Portanto vai ficar sem som E eu vou arrancar Com as rodas Dianteira E aí As rodas tem que patinar Você dá uma arrancada forte E elas patinam Por isso que eu gosto De fazer assim Como aqui Estou em cima De um cascalho solto Aí não força a suspensão Desnecessariamente Se bem que O sistema de tração 4x4 É algo robusto É algo para aguentar Desaforo De qualquer cabanete Mas ainda assim Como é o teste Eu quero ver se está funcionando Certinho a tração Para o cliente Não ter nenhuma Nenhuma experiência desagradável Em relação a isso Então o Cinegas Vai descer agora Ele vai lá para fora E eu boto uma musiquinha No fundo Ou eu deixo O som da caminhonete Enfim Beleza? Vamos acompanhar agora Esse teste de tração Teste sim Teste de acionamento De tração E não na capacidade dela Subir no morro Nada disso Beleza? Show de bola? Vamos lá então Teste de acionamento Teste de acionou Teste de acionamento E aí E aí E aí E aí E aí E agora vou fazer o seguinte eu vou reduzir a marcha certo E aí a alavanca que agora e eu vou reduzir a marcha ó tava no 4x4 desengatado fiz na embreagem manda pra lá e ó reduzida vamos lá acompanhar E aí 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 Vamos lá. Acompanharam aí as quatro rodas tracionando, beleza? Agora está na redução, quando a caminete está na redução, não faça curva, vai linha reta, sempre evita o pneu ficar virado, porque se tem um pneu virado, força também, quatro por quatro, as manhã é bloqueio, vou precisar sair do outro obstáculo, quatro pneus iria renta, mesmo, só no quatro por quatro, aí, como é que desengata agora, deixa aqui pra mim, como é que desengata agora, pisou na embreagem, pisou na embreagem, desengatada a alavanca, você puxa pra cá, pra cá, pra cá, e claro, engata um ré, dá um ré, dá um ré de alguns metros, aí você desacoplou todo o sistema de tração. Chique show, gostaram aí? Isso aí é o RTC da AK, beleza? Vamos continuar agora retornando já o possível. E aí 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 Então é isso, guerreiros do BDA 4x4, câmbio da Triton, revisado, testado e aprovado. Tração tá funcionando, câmbio sequinho, se você viu esse pingo aqui, se assustou, ó, é do ar condicionado, olha o dreno do ar condicionado aí, ó, bem aqui atrás, ó, bem próximo do cara, dando dianteiro aqui, ó. Uma coisa que me chamou atenção quando o carro chegou, ele tinha um barulho, um barulho bem estranho, aí quando a gente levantou o carro, ó, essa abraçadeira aqui, ó, essa, tava solta, tava batendo aqui, ó. Vocês tão vendo, ó, essa abraçadeira aqui do escapamento, tava solta e pegando aqui, ó, ó, onde ele pegou aqui, tá vendo como é que puliu o escape aqui, ó? Então isso explica porque ela tava assim, a pessoa que mexeu anteriormente não colocou a abraçadeira no lugar, ó. O cliente escutou o barulho, com certeza, quando ele for montar a caminheta, ele vai ver que esse barulho não tem mais. Olha o câmbio aí, revisado, nenhum vazamento. Chique show, não é mesmo? Essa aqui vocês viram que é o modelo Savannah, né? Olha aqui uma coisa que eu vou até ver nas outras Triton. Então, a cinta do cara, o dano traseiro, ela tem dois parafusos aqui e um suporte segurando aqui, ó. Esse detalhe me chamou atenção, eu vou lembrar se é assim nas outras. Vou ver uma outra, vem conferir isso aqui. Então o caminhete tá aí, ó. 100%, né? Tá inteirona, 150 mil quilômetros. Motorzão tá top, ó. Nenhum vazamento. Tranquilo. Aproveitando o Diogão, chegou ali o pagodeiro, o sambista. O Diogão tá partindo ali? Olha aí o sambista. A chave tá aí na muretinha, não tá? Tá. Vamos escutar essa melodia por baixo. Já que eu tô aqui embaixo da caminheta, vamos escutar ela por baixo, né? É serviço de câmbio, eu não escuto a melodia. Mas como o Diogão chegou ali e vocês gostam de ver a melodia, vamos lá então. Espera só um pouquinho, Diogão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que funciona o cilindro mestre, ó. O cilindro auxiliar. Esse é o cilindro auxiliar de embreagem. Tá vendo? O Diogo vai pisar na embreagem e ele vai empurrar o garfo. Vai lá, Diogão. Pisa na embreagem. Olha aí. Tá vendo? Ó. De novo. Olha lá. O que pisou na embreagem ali, libera o disco. Vai, pode dar partida. Olha aí. Acelera! E aí, guerreiros do BDA. Esse urro maravilhoso. Essa sinfonia do motor 3.2 Mitsubishi não tem igual. Tem igual sim. O novo motor da Hilux 2.4 também é irado. Aquele ronco, hein. Ficou irado esse motor novo de 204 cavalos aí. Ficou. Vocês viram. Já tem vídeo aí dele, não já? Então. Vocês viram que essa melodia ficou top, né? Guerreiros, então é isso aí, ó. Savana. Incrivelmente amarela. Amarelo gema de ovo. Parece amarelo New Holland, né? Parece amarelo New Holland, não parece? E carro testado, aprovado. Câmbio no lugar. Abraçadeira. Tava solta. Devidamente prendida ali agora. O óleo. Certo. O GL4. Tem que ser. Em câmbio... Ah, é quase o dobro do GL5. Em valores. Tem que ser o GL4. Não tem acordo. E quando você divide isso por 50 mil quilômetros, que é o indicado esse óleo andar, essa quilometragem, aí, meu amigo, vai e dilui isso por 50 mil, você vai ver que não fica tão caro assim por quilômetro rodado. Chique show! Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Quer ficar por dentro de como usa tração? Olha aqui. Deu uma préviazinha ali de como usa tração. Tem um vídeo no canal aqui com mais detalhes, que é esse vídeo aqui, ó. Inclusive, também é uma triton, que eu mostro ali como a gente usa tração. Beleza? Então você clica nesse vídeo, nesse card, que você vai ficar mais por dentro desses detalhes do uso da tração 4x4. E mais, esse câmbio de triton aqui, tem uma triton nova, ela andou 42 mil quilômetros, de 0 a 42. Segundo o dono, nem óleo trocou, só pauleira. Foi a primeira revisão, literalmente, da caminhonete. Nisso, o câmbio ficou escapando, aquela caminhonete, eu acho que estava escapando a terceira. Isso você entendeu, era uma triton de 0 a 42 mil quilômetros, sem trocar óleo, sem nada. O cara só desossou a caminhonete, só andou. Com 40 mil, deu problema no câmbio. Ficou interessado nesse câmbio, nesse serviço dessa triton? É esse vídeo aqui, ó. Lá no começo do canal, você vai ver que nós estamos montando um câmbio de triton com problema de escapar marcha. Nesse outro vídeo, se eu não me engano, é na terceira. Beleza? Então, já se inscreveu no canal? Já deu like nesse vídeo? Certamente que sim. Então, vamos encerrar então. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!